Olá, alinhamento autorizado, o juiz de partida levantou a bandeira vermelha, daqui a pouco a partida para a J-Panko versão 2015. Aí eu patrocino a longa e sempre patrocina as maiores provas mundiais do Turf e podemos sempre lotar. Tá aí a tribuna muito cheia, um japonês, um apaixonado pelo Turf, ainda mais vão rodando aí em frente aos torres. Ninguém vai passando o número 10, o Sound Overt. Vai passando o 17 também, Admire Deus, número 1 lá por dentro, o Lover Day. Passando aqui agora, mais próximo, número 12, o Trip de Paris, passou o 9 também, o Derby Fieser, número 14, o Cavalo Alemão, Ito. Número 8 também, o Cavalo Inglês, o Cavalo Erupt. Apenas dois cavalos estrangeiros, vão correr a J-Panko, o número 8, Erupt, Inglês, número 14, Ito, Alemão. Número 18, vai passando aí, Night Flower aqui por dentro, passando agora o Lover Day, número 15, Tjornan Pandora, tá paradinha ali pelo centro, número 3, One and Only. Número 5, o Peluça, número 7, passando o Sound Overt, colocado ali, passou o 16 também ali, o Cohen Middlet, que é o número 18, Night Flower, o Ames de Meira Deus, meia dúzia, Last Impact. Colocado já o torre dele, é um Gold Ship, número 12, já não se conhecia do Gold Ship. Número 9, se aproximando, o Derby Fieser, número 9, vai se colocando pelo centro, coloca o Derby Fieser. Número 4, é o Jungle Cruise, e também o Hit Target, número 13, já se alinhou. Vai chegar no número 10, é o Sound Overt, número 1, vai se colocando, o Lover Day já se colocou. Tá colocado o Hit the Target, tá colocado também o Cavalo One and Only, número 2, vem se aproximando. Coloca o Tipte Perice, lá para fora se colocou, já o Admiro e Deus. Vai chegando, o Cavalo tá um pouco impaciente, o Ito, meia dúzia, vem se aproximando, o Last Impact, coloca, se colocado o Erupt, colocado o Derby Fieser. Colocado o Cavalo Stjornenbeck, vai se aproximando, o número 14, muito nervoso para entrar no box, o Cavalo Alemão, o Ito, número 14. Ali, os ajudantes ali ajudando para colocar o Ito no Storning, ele tá muito nervoso, o Cavalo Ito, um pouco impaciente. Número 18, só aguardando a colocação dele, número 16 também. É o 16, é o Current Middle, é o Cavalo Current Middle, que tem o número 18, o Night Flower. Colocado o Número e Deus, agora sim, o 16 colocou, só falta o 18. Depois que o 18 se colocar, vai estar tudo pronto para a partida. Vai chegar o Night Flower, só falta ele. Coloca esse Night Flower, tudo pronto para a partida. Atenção, foi dada a partida para a J.Pancup, na Ração Amadora 2015. Vai tomando a primeira colocação lá por dentro, One and Only, para a cabeça de vantagem, avançando por fora, Current Middle, correndo em segundo. Vários competidores brigam pela terceira colocação, vão cruzando o espelho da primeira passagem. E o ponteiro aqui por fora, o J.Pancup, tem uma olhadinha para trás, para o lado esquerdo, o J.Pancup, tem uma olhadinha para trás, para o lado esquerdo, o J.Pancup, tem uma olhadinha para trás. One and Only, lá por dentro, correndo em segundo, com o Cavalo Admir, Deus por fora, em terceiro, Erupt, em quarto, Depp, Fez, em quinto e tu em sexto, Sound of Reef, correndo em sétimo, o Cavalo Loverdey, correndo em o oitavo, McQueen, correndo em nono, Shonan Pandora em décimo, Last Impact of décimo, primeiro, Pelusa, correndo em décimo, segundo, Jungle Cruise, décimo, terceiro, Night Flower, décimo, quarto, Depp, Paris, décimo, quinto, Hidetar, que é o J.Pancup, Shonan Beck, vai entrando pela reta oposta, e o ponteiro é corrente, primeiro, que acelerou vários corpos, vantar, Admir, Deus, correndo em segundo, o quatorze, o Boitu, já aparece em terceiro, One and Only, correndo em quarto, o oito, Erupt, em quinto, Loverdey, número um, correndo em sexto, Derby, Fez, nove, aqui por dentro, correndo em sétimo, Sound of Reef, correndo em o oitavo, o número dez, lá por fora, Shonan Pandora, correndo em número quinze, correndo em nono, o McQueen, correndo em décimo, número onze, lá por fora, número cinco, Pelusa, correndo em décimo, primeiro, Last Impact, décimo, segundo, Night Flower, décimo, terceiro, depois vai o Jungle, Cruze, Epitopto, Plarico, Itotargo, Tordilhão, é o Gold Ship, o último número sete, Shonan Beck, e os animais vão terminando, a reta oposta, continua ensinando o caminho, Corrente Miros, que ele tem dois, três, correndo pela grande curva, na ponta, Corrente Miros, é o Chapman Cup, 2015, o Admir, Deus, correndo em segundo, com o Ito, em terceiro, One and Only, correndo em quarto, Erupt, correndo em quinto, Loverdey, em sexto, Derby, Fez, em sétimo, Shonan, Pandora, correndo no oitavo, Sound of Earth, correndo em nono, Pelusa, em décimo, Gold Ship, é o décimo, primeiro, McQueen, décimo, segundo, Last Impact, dois demais vão se aproximando, a cruz chegar, dezesseis, na manta, Ponte Ano, Corrente Miros, que o dezessete, Admir, Deus, correndo em segundo, com o One and One, em terceiro, aparecendo, Loverdey, em quarto, Erupt, por dentro, em quinto, contorna a cruz, chegar, e entram pela revinal da Japan Cup, 2015, e o Ponte Ano, Corrente Miros, dentro dos corpos, Admir, Deus, correndo em segundo, Loverdey, botou o terceiro, One and One, correndo em quarto, do Last Impact, nos paus, em quinto, com o Derby, Fez, correndo em sexto, Corrente Miros, que é ponteiro, avança por fora, Loverdey, cinco por junto, Azer, quem derra, vem voando, Last Impact, vem junto com ele, Derby, Fez, avança, Erupt, linha 3, número 8, daí, tomando a primeira colocação, por fora, Loverdey, Last Impact, avança por dentro, os dois, estão brigando pela primeira colocação, por dentro, Last Impact, por fora, Loverdey, com o Shonan, Pandora, e Sound of Earth, no número 10, vem junto com ela, Shonan Pandora, vem ganhando por fora, vai tendo na primeira, Last Impact, por dentro, Shonan Pandora, por fora, Shonan Pandora, tem cabeça, cruza uma faixa, o primeiro, Shonan Pandora, por dentro, o segundo, Last Impact, depois, Loverdey, Jungle Cruise, por dentro, Sound of Earth, Erupt, vamos aguardar o placar geral, para a confirmação, da nossa reportagem, vitória, por dentro, por fora, da iguinha, Shonan Pandora, Chama Castanho, de quatro anos, do Japão, uma filha de Deep Impact, na Kutigold, por frente, de Pilt, criado, Shade Corporation, propriedade, Tetsu Reed, Komenmoto, treinamento, para Tomacuzo, Takano, Jockey, Kenichi, Ikezoe, tempo, dois minutos, vinte e quatro, sete, dois mil e quatrocentos metros, na grama, final, muito difícil, lá por dentro, meia dúzia, Last Impact, pelo Mil, Loverdey, por fora, 15, Shonan Pandora, lá por dentro, Jungle Cruise, e aqui, por fora, o número 10, Sound of Earth, final, dificílimo, e vitória, de Shonan Pandora, a filha do Deep Impact, o Deep Impact é sensacional, no Japão, é o maior reprodutor, de todos os tempos, ao meu ver, também, para todos os japoneses, realmente, é fantástico, esse Deep Impact, na reprodução, filho de Deep Impact, na Kutigold, e por frente, de Pilt, Shonan Pandora, lá por dentro, passa, segundo, Last Impact, pelo Mil, Loverdey, um terceiro, quarta colocação, ainda lá por dentro, para Jungle Cruise, corria muito no final, aqui por fora, vai passando, em quinto, Sound of Earth, Erupt, sexto, Under, Only, Only, passa o Miku, em oitavo, Derby, Fiz, nono, Kouriship, décimo, Nightfall, décimo, primeiro, Shonan Beck, décimo, segundo, Hidetaka, décimo, terceiro, Tipo de Paris, décimo, quarto, Corrento, Miric, décimo, quinto, Admir Deus, décimo, sexto, Pelusa, e vai cruzando, último, longe, aquele ficou muito impaciente, na entrada, do Stratting Gate, o Cavalo Ito, aí, uma passagem, muito bonita, por dentro, dessa câmera, por dentro, esse número, meia dúzia, vai dominando, Last Impact, aparece aqui, por dentro, Jungle Cruise, junto com ele, mas lá por fora, Shonan Pandora, tinha vontade de cabeça.